E aí pessoal, tudo de boa? KaiGames falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom galera, hoje estamos em outubro e como prometido eu vou trazer para vocês a lore principal do Dark Souls 2 e a lore da Nashandra. Eu vou dividir em dois vídeos se precisar, tá? Aí eu posto no mesmo dia, mas se não precisar, tá de boa. Bom, vamos lá galera, primeiro a lore principal do Dark Souls 2, sim galera, o enredo principal envolvendo esse maravilhoso game. Vamos lá. Chama, ô gloriosa chama, desde os tempos mais remotos eleva-se como o maior dos anseios de todo grande homem. Porém, até as mais elevadas ideias tendem a se sucumbirem a mil dicas e utopias. Vendrick, dito o grande rei, um dia possuirá o maior dos anseios de um homem e ao mesmo tempo a maior das decepções. O mais majestoso rei viveu intensamente intresseco na essência do universo. Viveu entre as forças que regem todo o mundo. Viveu nos mais contraditórios dos sentimentos. E dentro dessa vivência, nada mais descobriu, senão a fraqueza de seus sonhos e a incapacidade de sua ternura, que vai além da fragilidade de um reino magistralmente construído, facilmente arruinado. Na Xandra, por purar em suas últimas palavras, a união perpétua com as trevas. Será de fato esta a única opção que o mais dicotômico dos universos não permitirá escolher? Apresento-lhes a história principal de Dark Souls 2. Bom, galera, eu mereço uma salva de palma para essa fucking introdução, hein? Bom, vamos lá então. Galera, eu dividi a lore principal em três partes. Em quatro partes. A parte 1 é o dilema chama e escuridão. Tá, Caio, que porra é essa? Eu vou explicar para você agora. O enredo do jogo se sustenta nesse dilema, como eu já disse, chama versus escuridão. De um lado, a chama, você tem aqueles que seguem a luz, as pessoas boas, dignas e que querem, digamos assim, a paz no mundo. E do outro lado, no caso da escuridão, você tem o rei do abismo, manos, suas filhas, maldições que querem que o mundo se acabe em trevas. Há muito tempo atrás, o rei do abismo foi derrotado por um estranho ser poderoso. E durante eras, o mundo conheceu a luz. As pessoas estavam livres da maldição dos mortos-vivos. Estavam felizes e o mundo prosperou. Porém, o amor cego de um rei digno e poderoso fez com que o mundo novamente vivenciasse as trevas novamente. Rei este, conhecido como Vendruk. Parte 2, galera. Vendruk. Vendruk era um bom rei. Um bom rei, né? Honesto. E juntamente com seu irmão, construiu o reino de Drangleic. Através do mandado de Vendruk, o reino prosperou. Mas então ele reconheceu uma linda, seduzente... Oh, papai. Sempre tem mulher, né? Então, ele se apaixonou por ela perdidamente. Sabe quem era essa mulher? Sim, seu nome era Nashandra. O rei estava tão cego que fazia de tudo para agradar a sua amada. Ele obedecia tudo o que ela mandava. E por causa desse amor, o mundo todo sofreu. Parte 3, galera. Guerra. Galera, como eu disse, tudo o que a Nashandra ordenava, né? Vou dar uma recapitulada rapidinho. Porque é que eu tô falando de porra nenhuma. Ordenava o Vendruk que obedecia. Ela ficou fazendo a cabeça do rei. Dizendo que os gigantes que moravam mais ao norte dali. Que eles destruiriam o seu reino. Que eles atacariam. E disse para ele atacar primeiro. Vendruk fez isso. Ele juntou um exército e machou sobre as terras dos gigantes. Aniquilando muitos. E destruindo as suas terras. Vendruk aniquilou muito dos gigantes. Muito, muito, muito mesmo. Vendruk, galera. Também roubou um artefato poderoso dos gigantes. Artefato esse. Que na hora que eu tava montando um reuteiro junto com meu amigo Jairo. A gente decidiu falar. A gente chegou à conclusão que o artefato seria o ovo de dragão. Sabe aquele ovo de dragão que você encontra lá no ninho dos dragões? Aquele ovo que você até pega. Então seria ele. E esse artefato, galera, era muito poderoso. Ele era capaz de criar e controlar os golem. E isso foi o que Vendruk fez. Ele criou golems para proteger o seu grandioso castelo que ele construiu. Depois de muito tempo, galera. Vendruk começou a se sentir diferente. Deprimido. Infeliz com a vida. Depois dele ter cometido esse ato desonroso. Ele começou a ficar chateado. Deprimido. Infeliz com a vida. Algum tempo se passou. E foi então que... O WhatsApp piscou. Vamos lá. Algum tempo se passou. E foi então que os gigantes decidiram revidar. Eles bolaram a sua vingança. E os gigantes conseguiram ir até o reino de Drangleic. Eles foram novamente derrotados por Vendruk e seu exército. Mas antes disso, galera. Os gigantes conseguiram destronar o reino de Drangleic. O jogador encontra o reino naquele lixo, né? Naquele lixo, digamos assim. Destruído. É a palavra que eu queria. Galera. Foi então que após essa vingança dos gigantes, entre aspas, que deu errado, né? Porque o Vendruk derrotou todos eles. Foi então que ele descobriu a verdade por trás de sua amada Nachandra. Ou Nachandra, como vocês querem falar. Que ela era, na verdade, um fragmento da alma do rei do abismo, Manus. E que seu único objetivo era ter poder. Ele então, galera, ele bola um plano para não deixar nada para ela. A Nachandra queria tudo para ela. Mas o Vendruk elabora um plano para não deixar nada para ela. Tá? Depois que ele se for. E então, ele vai em busca de redenção. A redenção dele será explicada na futura lore, tá, galera? Na futura lore, só do Vendruk. E aí eu já vou fechar isso tudo aqui legal. E aí vocês vão entender qual que é a redenção dele. Mas adiantando, o Vendruk foi para o santuário de Amana. E fez umas paradas lá e tal. E bem. E lá, a escuridão não pôde alcançá-lo. Galera, com o Vendruk longe, Nachandra se torna a rainha de Drangleic. Mais do que ela já era, né? Digamos que ela começa a mandar em Drangleic. Porque se ela casou com ele, ela automaticamente virou rainha, né? Fumei maconha quando ela olhou esse roteiro. Puta que pariu. Enfim. Galera, ela traz a escuridão para todos. Inclusive, a maldição dos mortos-vivos retorna. Mas ela não contava, galera, com a luz da esperança. Ela não contava que o escolhido estava prestes a nascer. Dizia a lenda que ele acabaria com a escuridão, trazendo a luz para o mundo. Ou a chama, como você queria dizer. Através do controle da chama. Ou então, ele se sucumbiria a ela, trazendo a total aniquilação. Parte 4. O Escolhido. Depois de muito tempo, galera, da Naxanda controlando e tal, a escuridão em pá. Nasce o Escolhido. Aquele que está destinado a algo. Sendo este algo a decisão mais impactante que o mundo já iria conhecer. O Escolhido, envolto pela maldição dos mortos-vivos, busca a redenção. Ele é guiado por pessoas desconhecidas até a terra distante de Drangleic. E lá, ele terá que cumprir seu objetivo. Seça este para o lado do bem, no caso a chama, ou o lado do mal, no caso a escuridão. Essa decisão cabe a você. Você mesmo que está assistindo um vídeo que joga Dark Souls 2. Essa decisão cabe a você. Mas não se esqueça e esteja sempre certo. Uma vez escolhida essa decisão, uma vez feita essa decisão, você não poderá voltar atrás. Lembre-se. O que foi feito não pode ser desfeito. Obrigado. Bom galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para ajudar na notificação do vídeo e do canal. Às vezes você sai do canal, se encontra na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viu, nunca perdi novos conteúdos, se inscreva. Lembrando galera, este tipo de vídeo, este tipo de lore do Dark Souls 2 é um trabalho do caralho. Para fazer vocês viram o roteiro que a gente monta. O roteiro foi escrito por mim, Caio Games, e pelo meu amigo Jairo Pegoraro. Beleza? Bom, então é isso galera. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder a futura lore da Naxandra que sairá hoje. Hoje mesmo. Beleza? Então é isso galera. Até mais. Valeu. Falou. Fui. E... E...